O que é um FII? São fundos de investimentos no mercado imobiliário. É como se você comprasse um pedaço de um imóvel e você recebesse rendimentos, só que na Bolsa de Valores. Esse imóvel é dividido em cotas com outros investidores e quanto mais cotas você comprar, maior será a sua participação nesse fundo. Geralmente o dinheiro que você investe é utilizado na construção de imóveis ou na compra de ativos, com o objetivo de lucrar com a valorização futura ou rentabilizar o imóvel por meio da alocação. É dado o poder à gestora de reinvestir o capital em ativos imobiliários, repassando igualmente todos os lucros e rentabilidade captados aos investidores. Assim, os ganhos obtidos com esse aluguel são divididos entre os investidores de forma proporcional ao investimento feito. E assim você vai receber todos os meses os proventos em forma de aluguel. Quero lembrar você que o FII é um investimento de médio e longo prazo e você pode ganhar com os FIIs caso as cotas se valorizem muito, como o contrário também, pois as cotas podem se desvalorizar também. Você poderia investir diretamente em imóveis, mas aí tem inquilino, você pode demorar para vender. Investir através dos FIIs é muito mais fácil. Agora eu vou te falar quatro vantagens para você começar a investir em FIIs hoje. Primeiro é um baixo investimento. A partir de R$10, você já pode comprar uma cota, então não tem desculpa. Alta liquidez. É só você entrar no Home Broker da Genial Investimentos e vender a hora que você quiser, no horário de pregão. Diversificação é a terceira vantagem. Os FIIs permitem ao investidor ter uma exposição bastante diversificada na sua carteira, capaz de reagir a diferentes conjunturas econômicas. Na pandemia, por exemplo, enquanto os shopping centers foram obrigados a fechar as portas e não receberam os aluguéis dos lojistas, os galpões logísticos surfaram a onda do e-commerce. E o ideal é você diversificar o seu patrimônio em diversas estratégias de fundos, tais como galpões logísticos, fundos de CRI, entre outros. E a quarta vantagem é que os FIIs possuem isenção de imposto de renda nos proventos, que são os rendimentos. Por exemplo, nos FIIs de renda que recebem os aluguéis, a vantagem está aí, pois quando você compra o imóvel direto e aluga ele, você tem que pagar IR sobre o aluguel, a famosa DARF. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal e se ficou alguma dúvida, escreve para a gente nos comentários. Até o próximo!